Ela diz o seguinte, sonhei no caminho apertado, cadê? Era uma pedreira, muito apertado, consegui passar do outro lado, tinha um porco. Meu marido falou para me lançar e ele, eu tinha uma corda nas mãos, amarrei e matei com a faca. Bem, então vamos lá, depende dos sonhos, pedras, nesse caso aí, pedras grandes, depende da forma que ela é colocada, ela significa dificuldades. Caminho estreito, dificuldades. Caminho apertado, caminho estreito com pedras, dificuldades, aperto. E tinha um porco, aí tem que ver a cor desse porco, o jeito, né? E o marido dela falou para lançar, agora lançar o que? Uma corda, né? É, lançar uma corda nas mãos e amarrou o porco e matou o porco com a faca. Bem, esse porco atacou você? Não, né? Então, possivelmente, sonho com pedreira, pedras, está ligado a dificuldades. Caminho estreito, está ligado a dificuldades, né? Na vida. Eu acho que é dificuldades financeiras, né? O porco nessa situação, se ele estivesse atacando você, aí seria uma pessoa ou um demônio. E depende da cor e do jeito dele. Mas nesse caso aí, esse porco aí que você matou, agora tem que saber os detalhes. Se ele estiver lhe atacando, é uma coisa. Se ele não estiver lhe atacando, é outra. Olha só como é importante os detalhes, né? Então, possivelmente, pelo texto aqui que você fez, ele não estava te atacando. Então, você laçou o porco, aí já entra em outra conotação. Como se fosse uma caça, né? Então, é uma oportunidade na vida. Muda totalmente os detalhes nos sonhos. Veja aí, detalhes nos sonhos, Jói Lúcio de Assis. Os detalhes tão pequenos de nós dois. Os detalhes nos sonhos mudam o sonho totalmente mesmo. Mesma coisa de água suja, água barrenta, água parada. Cada detalhe muda totalmente o sentido da água. Então, aí, concluindo o sonho dela. Ela sonhou em um caminho apertado. Todo caminho apertado, né? Caminho é a vida. Caminho apertado, vida apertada. Dificuldades. Com pedreira, né? Um caminho cheio de pedras. Aí, depois, apareceu um porco. Aí, seu marido mandava lançar um laço. E você laçava o porco e matava o porco com a faca. Agora, essa relação entre você e o porco, tem que ver. Se o porco lhe atacava era uma coisa, se o porco não lhe atacava era outra. Mas, pelo texto que eu estou vendo aqui, não lhe atacava. Assim sendo, esse porco passa a ser uma oportunidade. Uma caça. Como fosse qualquer outro animal. Um animal para comer. Então, em meio às dificuldades entre você e seu marido, possivelmente dificuldades financeiras, vai existir uma oportunidade, né? Essa oportunidade você tem que lançar e segurar, né? É o seu almoço e a sua janta. Então, esse sonho é bom. Mostra que, em meio à dificuldade, surgirá uma oportunidade. E uma oportunidade boa. Ok? Está respondido ao sonho? Sonhar com porco, sonhar com pedras e sonhar com caminho. João Wilson de Assis, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.